Meninada, vamos passar acho que as próximas duas ou três aulas vendo formas de estourar o armlock, tá? Porque isso é um problema bem grave que a gente vê em luta, ninguém até chega no armlock e acaba perdendo por não saber estourar direito. Na terça-feira eu mostrei pra vocês ali a forma de ir pro armlock sem erro, né? Ancorando na perna, caindo pro lado. Hoje eu quero que vocês façam, vocês partam pro armlock com o mesmo giro da montada em S, tá? Vamos pegar situações diferentes, se eu construindo ativamente ali igual eu fiz, vou mostrar pra vocês no braço ali, né? Como se fosse um katagatame, eu jogando o peito em cima dele, ele me empurrando, eu aproveitando isso pra girar. Mas hoje eu quero que vocês caiam pra trás igual a maioria cai, pra gente chegar numa situação onde ele vai estar com o armlock defendido, tá? A gente pode chegar nisso de várias formas, a gente tá aqui da guarda, a gente tá aqui do 100kg, foda-se. Mas a gente vai aproveitar essa situação pra treinar o giro da montada em S. Então eu joguei o peso aqui, o japonês me empurrou lá. Quando ele começou a empurrar aqui, eu já vou escolher um lado. Empurra lá, o japonês empurrou, montada em S. Tá? Vou laçar ao invés de cair ancorado na perna. Ligou na minha mão aqui, né? Ao invés de... Ó, minha coxa aqui já é automática aqui, ó. Ó. Tá vici. Tá? É automático já, eu nem pensei, ó. Já veio aqui, ó. Tá? Então ao invés de cair ancorando na perna lá, porque senão não vai ter defesa pra ele, eu vou cair errado. Atrás. Beleza? E aí a gente vai chegar naquela situação aqui que todo mundo já teve aqui um milhão de vezes. Tá? Vamos lá. É... O que a gente escuta ninguém falando? Não cruza o pé. No armlock, é ou não é? Todo mundo fala, ah, não cruza o pé, não cruza o pé. Porra nenhuma. Pode cruzar. Tá? O que eu não posso fazer? Eu não posso cruzar o pé. Tipo guarda e abrir os joelhos. Tá? Isso aqui eu não posso fazer. Então isso aqui eu tenho que evitar. Agora eu posso cruzar o pé e manter os joelhos juntos. Aí não tem problema cruzar o pé. O problema de cruzar o pé não é o pé em si. É... É você abrir os joelhos, tá? Vamos entender aqui, ó. Por que o japa tá forte aqui nessa pegada? E tem várias formas dele defender, né? Ele tá aqui com a pegada de 10 dedos. Ele podia tá com a mão com mão. O pessoal usa também. Ele podia tá pegando no próprio bíceps. Tá? Todas essas são formas diferentes de a gente estourar. E tem forma pra gente estourar tudo. Várias formas. A gente vai fazer umas 3 aulas sobre isso. Então defende do jeito que você gosta aí, japa. 10 dedos. Defesa de 10 dedos. O que a gente tem que entender aqui? Por que ele tá forte? Porque eu tô puxando aqui. Ele tá tracionando pra onde, samurai? Pra onde é que tá indo a força dele? Pra ir. Perfeitamente. Você percebe que ele tá ancorado ali no chão? Ó. Exatamente. Primeira coisa. Se o cara tiver cotovelo flutuando aqui. A maioria das vezes o cara vai tá com cotovelo flutuando lá. Puxando pra fora. Puxa lá pra fora. Ó. Assim não, né? Puxa mesmo, puxa mesmo. Aí, ó. Se o cara tiver cotovelo flutuando, o que eu vou fazer? Eu vou calçar embaixo do tríceps dele e vou fechar meus pés. Por quê? Aqui eu já tirei a pressão dele. Ele já não tem tanta pressão. Você percebe que puxa lá o máximo que der. Ó. A mão dele fica mole. Mesmo assim. Olha a diferença. Ancora lá. Ó. Muito mais difícil. Ele tá lá. Mas vamos partir do mais difícil. Porra. Ele tá com o cotovelo ancorado lá no chão. Não consigo tirar o cotovelo do chão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui pra mim. Firme. Tá. Mantive firme. Eu vou jogar essa perna por cima da pegada dele lá. Tá. Posso jogar aqui? Posso. Tá. E vou fechar por cima a outra da cabeça. Tá. E agora eu vou vir. Ela começa como uma chave de bíceps. Não é uma chave de bíceps. Porque eu não tô jogando em cima do punho. Eu tô jogando na mão. É diferente. Ah, então, mestre. Posso ir na chave de bíceps aqui? Isso aqui é chave de bíceps. É uma finalização. A gente vai fazer isso mais pra frente. Posso. Qual que é o problema? Chave de bíceps. Ele pode vir com a outra mão lá e empurrar meu pé pra cima lá. Ó. E eu perder um e perder outro. O foco dessa posição é arm lock. Então, eu não vou jogar aqui. Eu não quero chave de bíceps. Eu vou jogar no meio da pegada dele. Posso, inclusive, jogar aqui. Ó. Não tem problema. É fechar um triângulozinho aqui. Na pegada. Aí eu vou brigar pra cá. Então, a primeira que a gente vai fazer é quando ele tá com o cotovelo ancorado no chão lá. Não consigo trazer, ó. Não consigo tirar nem um centímetro o cotovelo dele do chão. Ele tá firme. Tá? Posso jogar a perna reta. Meio que reta. Ó. Ancorei. E aí eu vou brigar. Ó meu cotovelo. E trago. Ou posso jogar estilozinho chave de bíceps lá. Só que não é chave de bíceps. Chave de bíceps eu tenho que isolar um braço. Eu quero pegar tanto com a parte de trás do meu joelho. Como se eu for com a minha canela. Eu quero pegar meio de pegada. Ó. Meio de pegada. Tá? E aí eu vou fechar essa por cima. Travando por causa da cabeça. E aí eu vou de novo lá. Ó. Tá bom? Então vamos explorar essa primeira aí. Explorando a pegada dele. O companheiro com o cotovelo ancorado no chão. 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 Tchau.